Cara, vamos ser sinceros, eu tô aqui pra vender conteúdo pra vocês, eu tô aqui pra entregar conteúdo pra vocês. Eu poderia chegar aqui e falar o que o Atlético fez de bom até o minuto 60 e fazer uma avaliação depois de quem foram os 5 melhores. A gente pode até pontuar quem foram os 5 melhores, fazer um elogio e o outro, porque eu acho que tem jogadores que mereçam. Mas eu não tô aqui pra fazer ninguém de idiota, a realidade é essa, eu não estou aqui pra fazer absolutamente ninguém de idiota. Então meu trato com vocês é, vamos ser sinceros um com o outro, vamos ser sinceros, eu não vou fazer uma análise do que o Atlético fez de bom, de como o Atlético empurrou o goleiro pra trás, de como o Atlético criou situações, de como o Atlético, enfim. Porque isso tudo fica ínfimo a partir do momento que a gente perde mais pontos. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato ingrato, ele é um campeonato cruel e vem sendo cruel. Essa rodada foi cruel com o Grêmio, essa rodada foi cruel com o Cruzeiro, essa rodada foi cruel com, enfim, com a América Mineiro que sai na frente e toma virada, com o Coritiba. Mas eu não tô aqui pra passar pano na cabeça dos jogadores do Atlético, apesar do apelido do canal Três Panos, por causa do erro dos outros. O erro dos outros deveria ser aprendizado pra gente. Se a gente já não tivesse errado muitas e muitas e muitas vezes, cedendo resultados no final das partidas. Eu lembro muito do jogo contra o América, que foi um jogo muito frustrante, parada pra data FIFA e tudo mais. O Atlético, saiu todo mundo muito puto daquele jogo, ainda era o Turra no comando do Atlético e tal. O Eric, ele deu uma entrevista muito legal, que eu até fiz um vídeo falando sobre essa entrevista. A gente tem que matar jogo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Tem quase, sei lá, três meses dessa entrevista. Acho que é por aí, cara. Acho que é por aí. Onde o Eric foi perfeito, falou tudo o que eu penso. Caralho. Por que não fazem? Por que o Atlético não mata jogo, cara? Ah, mas você falou que o Atlético criou a melhor oportunidade depois de matar o jogo. Criou. Mas é foda, porque assim, aquela bola do Kelvin poderia ter entrado, bola do Canobi, bababá, bababá, bababá. Mas a gente tem que parar de ficar na condicional. A condicional não pode nortear a temporada do Atlético. Ah, mas e se? Ah, mas e se? Pô, e se ele fizer? Chega de si, velho. Chega de si. Se a gente ficar no si, no final da temporada, a gente vai pensar. E se a gente tivesse feito isso, a gente estaria na Libertadores. O Atlético, ele ainda faz um bom campeonato. Mas poderia ser muito melhor. A gente sabe que a gente tem elenco pra fazer um campeonato muito melhor. Então a minha intenção é estar aqui e falar os responsáveis pelo empate contra o Goiás. E pelo empate, não o ponto positivo. Pelo o Atlético ter cedido o empate contra o Goiás. E o primeiro de todos é a diretoria de futebol do Atlético. Diretoria de futebol do Atlético que deixou os jogadores importantes saírem. Diretoria de futebol do Atlético que deixou, por exemplo, o Atlético com uma quantidade de volantes muito pequena. Ontem saiu o Hidalgo, não tinha ninguém pra entrar, basicamente. A diretoria do Atlético que abriu mão de Matheus Fernandes. A diretoria do Atlético abriu mão de Vitinho. A diretoria do Atlético abriu mão de outros jogadores. Sem falar de Abner, sem falar de Terence, enfim, jogadores que acabaram sendo vendidos, mas jogadores que poderiam estar aí ajudando. O papo de manutenção do elenco não existe mais. Hoje, quando o Atlético precisa mudar, faltam peças. Faltam peças. Então, assim, pra mim é a grande responsável. E detalhe, Alexandre Matos não é diretor de futebol. O Atlético hoje não tem diretor de futebol. Depositou todas as suas xixis no Filipão e não tem diretor de futebol. Vocês não querem que eu fale sério? Eu vou falar sério agora, então. Pra mim, o primeiro responsável é esse. Segundo, grande responsável é os jogadores. Porra, não é possível, meu irmão. Não é possível que vai ficar dando a cara tapa a todo momento, caralho. Não é possível que vai ficar cedendo o empate a todo momento, cedendo o resultado a todo momento. Cara, tem duas jodadas que a gente cedeu o empate contra o Santos. Por que que o Fernandinho foi bater aquela falta? Por que o Fernandinho foi forçar jogo? O Fernandinho, velho. É o cara que a gente quer maturidade. Aí depois, pô, mérito dos caras lá, fizeram o gol e tal, mas... Caralho, toca pro lado, tenta prender a bola. O Atlético não estava conseguindo mais prender a bola. E assim, foi com o Vitor Bueno contra o Santos, foi contra, sei lá quem, contra o... Enfim. Sempre tem um jogador dando mole onde não pode dar. Dessa vez foi o Fernandinho, uma merda. Mas assim, esses jogadores, eles precisam ser mais cascudos, esses jogadores precisam ser mais malandros. A gente não tá falando com alfabetização, porra. Caralho. Então assim, mais um culpado. Eu vou ser linchado se eu não falar do Wesley Carvalho, tá? Eu vou ser linchado. O Wesley, assim, o que eu acho que ele poderia ter feito? Deveria ter substituído antes. Tava vendo que o Goiás tava tendo controle do jogo, não era o Zapeli que tinha entrar. Ah, mas a torcida pede o Zapeli. Foda-se, cara. Tu tem que ter tua autoavaliação. A entrada do Zapeli pra prender bola faz até sentido, tá? Faz até sentido. Então acho que o problema foi a entrada do Zapeli. Mas cara, bota o Hugo Moura. Tira o Canó, bota o Hugo Moura. Tá ligado? Ah, mas a torcida reclamou que recuou contra o Santos. Pô, irmão. Mas recuou da mesma maneira, porque você não tinha pulmão, pô. Então assim, esse feeling pra substituir, eu acho que poderia ter sido melhor, assim como no jogo contra o Bolívar. Mas as peças fazem falta. O departamento médico do Atlético precisa ser cobrado também. Alex Santana e Christian, porra, gente. Tem que voltar. A gente não tem um elenco longo pra perder esses caras. Alex Santana e Christian, a gente precisa contar com eles. Se entra o Alex Santana no lugar do Vidal e, pô, o Christian titular e entra o Quedio, por exemplo, eu acho que a gente não tomava empate. Eu tenho quase certeza que a gente não tomava empate. Mas caralho, seis meses no DM? Seis meses no DM? Foda, né? Foda pra caralho. Tô tentando pensar mais responsáveis. Acho que o Atlético deveria ter matado o jogo. Como eu falei, o Eric falou há três meses atrás que o Atlético, ele tem que ter essa capacidade de matar jogo. Então assim, os caras que perderam o gol, senhor Canobio, pô, participou de mais um gol, mérito, caralho. Mas senhor Canobio, senhor, porra, sei lá, quem mais perdeu o gol? Kelvin. O Atlético criou pelo menos pra fazer três, velho. E esse é o pior sentimento do mundo. Porque o Atlético, ele poderia ter saído com uma vitória tranquila, velho. Tranquilo. Mas não saiu. Mais uma vez. O Campeonato Brasileiro tá ficando amargo pra caralho. O Campeonato Brasileiro tá ficando amargo pra caralho. É um sentimento assim de... Poderia ser muito melhor. Eu vou falar o top 5 aqui rapidamente. Mas também não vou me estender muito não. Só pra pontuar. Porque o intuito do quadro também é esse, né? Esquivel. Não, Esquivel deu mole no gol, então eu vou tirar. Canobio, apesar dos gols perdidos, eu gostei. Pode botar no top 5. Vitor Roque no top 5. Vidal no top 5. Coelho no top 5. E Cacá no top 5. Acho que são esses. Acho que são esses. De resto, acho que não dá pra salvar, não. Se eu pudesse botar em ordem, seria... Coelho... Vidal... Cacá... Cacá... Canobio Roque. Acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso, sim. Ai, ai. Roda. Pra vocês verem que eu não passo pano só. Eu não gosto de fazer os outros de idiota, não. Não gosto de fazer os outros de idiota, não. Eu só não acho certo botar o Wesley como o grande culpado da porra toda. Mas, assim, se for pra vir um técnico melhor que o Wesley amanhã, que venha, mano. Eu só não vejo em nenhum momento o Atlético se disponibilizando pra isso, pô. Em nenhum momento. Em nenhum momento mesmo.